Mas esse Dark fica entrando na minha frente Ué Agora só falta o Magnus nem entrar Uou Mandei party Bia Eu quero ver a voz da Bia Quero saber como que é Quero ver pelo menos uma foto dela Quero saber como que ela é Não manda aí a party Não manda aí a party Já te mandei, você já entrou, lembra não É de fora, será pra cima Espera Cara, eu tava no meio do parkour O Mariline não entrou Eu sei Ele não tá na party Ele não vai jogar não? Hein? Não sei Mariline Mariline Micro tá baixo Vou usar free cream Aqui Eu tô voando Eu posso voar Não use hack Eu não tô usando free cream Eu posso atravessar blocos Eu posso atravessar blocos Deixa eu acabar aqui essa partida então Posso quebrar os blocos E que quase que é rápido né Ainda bem que é Você é bom e que nem a Bia E morre muito Espera aí Ai eu buguei Ah fi Eu tinha bugado Eu saí do meu cara Ah vou esperar eu acabar a partida Vou ficar no TNC game Se eu acabar a partida é só não falar Eu matei Pegue a hacker Nossa eu tô matando Deixa eu falar Eu vivo ele é morrendo Ah mano o cara caiu pedrando ali É pessoal o meu cara tava de arco e flecha Sei lá cara É um cara de arco e flecha encantado Matei Tem esse cara aqui Ah ela dá muito quando eu morro Que raiva eu tive Yeah Errei não me mate Mas eu posso te matar Tá Eu fiz Falou Isso aí dá o boqueu Ah não 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 Eu morro Ainda consegui lançar o bagulho Lol Eu vou jogar Suas joguinhas Pra eu ganhar Errei Errei É mais do que mexe Mano Ela Ela o que velho Errei Eu fico o dia todo Jogando isso daqui O que Caraca Eu acho um cara O cara já me mata Dessa vez foi diferente Agora é eu que matei os cara Deixa eu desativar o Fulbright O cara tá tendo lag F F Ah Pronto Agora eu vou Pronto Ah não deu tempo de entrar Agora eu entrei Vou jogar Forever Gamers Que eu ganhei muito coins Lá Agora I win I'm the champion Sabe que eu não ganhei Bora sair GG GG Vamos jogando vocês aí Eu vou jogar Forever Gamers Já acabou aqui Vou jogar Forever Gamers Vamos jogar Eu quero jogar Ah vou jogar Aqui Match Master Hey 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 Hey